Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o C-17 Globemaster 3 e o importante papel que está desempenhando na retirada desesperada de milhares de afegãos do aeroporto de Cabu. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nos anos 80, o Pentágono precisava com urgência de uma aeronave de transporte que não fosse tão grande e pesada como o C-5 Galaxy, mas que fosse maior e mais moderna do que o C-141 Starlifter, uma aeronave projetada no início dos anos 60 e que já estava dando sinais de obsoletismo. Essa nova aeronave deveria estar dedicada à missão de transporte estratégico, ou seja, o transporte de no mínimo 30 toneladas de carga por no mínimo 6.000 km, muito acima da capacidade e alcance das aeronaves de transporte tático, como por exemplo o C-130 Hércules. E foi do esforço em se projetar um meio termo entre o C-5 Galaxy e o C-141 Starlifter, que em 1991 voou pela primeira vez o C-17. O programa de desenvolvimento do C-17 foi repleto de percalços começando logo em 1992, quando durante um teste estático, a sua asa se partiu com 128% da carga limite, bem abaixo dos 150% exigidos pela Força Aérea, com o redesenho da estrutura interna da asa exigindo um investimento extra de quase 200 milhões de dólares, atrasando o desenvolvimento da aeronave em quase dois anos. Em 1993, o C-17 foi batizado de Globemaster 3, com o Pentágono dando a McDonnell Douglas dois anos para resolver os graves problemas relacionados com os custos de produção. Como a McDonnell Douglas não podia se dar ao luxo de perder o contrato, aceitou os termos, assumindo um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares na fase de desenvolvimento da aeronave. Mas mesmo com tanta dedicação e investimento, os problemas com o desenvolvimento do C-17 continuaram, com a aeronave não alcançando os níveis de performance exigidos. O Pentágono chegou a considerar seriamente cortar o contrato original de 120 aeronaves para apenas 32, mas em 1995, graças a centenas de milhões de dólares adicionais investidos do próprio bolso, a McDonnell Douglas conseguiu resolver grande parte dos problemas do C-17. Com a produção começando em 1996, com um lote inicial de 80 de um total de 120, um número que subiria ao longo dos anos, alcançando as 276 aeronaves em 2019. Graças aos seus quatro motores Pratt & Whitney PW2000, com 40 mil libras de empuxo cada um, o C-17 pode decolar com um peso máximo de 265 toneladas, capaz de transportar um máximo de 77 toneladas de carga, o que se traduz em 100 paraquedistas completamente armados ou 130 soldados totalmente equipados. Pode também ser adaptado para evacuação médica, transportando 36 macas e 60 pacientes ambulatoriais, acompanhados por uma equipe médica de 10 elementos. Em termos de equipamentos, pode transportar um helicóptero Black Hawk ou um blindado M1 Abrams ou até seis veículos blindados de transporte M11-17 Guardian. Com uma carga de 75 toneladas, pode voar por mais de 5 mil quilômetros antes de precisar de um reabastecimento aéreo. O C-17 é uma aeronave muito especial no sentido de que é capaz de transportar cargas pesadas e volumosas a partir de pistas relativamente curtas e com poucas infraestruturas. Complementando assim o C-5 Galaxy, que tem uma capacidade de carga muito maior de 127 toneladas, mas exige pistas e infraestruturas muito grandes. Quando o objetivo é transportar grandes e pesadas cargas por longas distâncias e operando em pistas relativamente curtas e precárias, o C-17 é a opção certa. As suas incríveis capacidades operacionais atraíram as atenções de muitos países, com o C-17 sendo operado hoje por 7 países além dos Estados Unidos, com destaque para a Índia com 11. Como referi aqui, na sua versão padrão com assentos padronizados, é capaz de transportar cerca de 130 soldados completamente armados e equipados, podendo chegar também com assentos padronizados a no máximo cerca de 300 passageiros civis ou militares, desde que não acompanhados por bagagem. Mas numa situação de autêntica emergência, o número de pessoas transportadas pode ser muito maior, como aconteceu no dia 15 de agosto de 2021 em Cabu, no Afeganistão, com o C-17 decolando daquele aeroporto com 823 pessoas a bordo, estabelecendo um novo recorde para o transporte de passageiros em um C-17. O recorde anterior era de 670 filipinos, transportados em novembro de 2012, evacuados após o super-tufão Ayan ter destruído a região de Tacloban, nas Filipinas. Graças a sua grande capacidade de transporte e manutenção relativamente simples e barata, o C-17 está sendo a aeronave padrão empregada na evacuação dos afegãos de Cabu, com cerca de 15 aeronaves empregadas pelas forças armadas de diversos países para evacuar militares, funcionários consulares e refugiados afegãos. Para os afegãos que procuram desesperadamente fugir dos talibãs, o C-17 representa a sua única possibilidade de começar uma vida nova longe da opressão. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. Que é a próxima. Já trabalha o vídeo para acertar os outros dos seus200 filhos. Brse-se no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.